Bom dia, bom dia, aqui estamos nós, tá lá o Elton lá batendo nossa cola lá com cimento, cola comum com cimento pra nós fazer as paredes no chão, tá aí o Gilberto aí fazendo a mediação aí colocando os baianão, tudo lá pra cima, a gente montar essa parede rapidinho, deixar pronto, tá lá uma que tá acima e pronta lá, é só dar uma rebocada em cima aquela lá ó, pra levantar ela, já pode até levantar já, mais uma batidinha no fundo, e aqui nós temos um serviço especial, o que eu vou acabar de mostrar aqui, ó, vou mostrar né, isso aqui são pratas de dragão, certo? Isso aqui é uma prata lá que eu tinha lá, eu quebrei um pedaço, só pra demonstrar, como nós vamos fazer o revestimento da parede interna, tá bom? Vamos fazer com as pratas de gesso, chamada, popularmente, automaticamente, especificamente de dragão, tá bom? Vamos forrar todas essas paredes com dragão, pra resolver o problema com facilidade, e aqui é o meio do projeto, vai ser feito tudo com paredes de dragão aqui no meio, certo? Então aí vocês estão fazendo umas paredes super resistentes, porque elas que na verdade vai segurar toda a casa aqui, a casa das crianças, colégio fazendo arte, ó lá, já deixei esse beirãozinho aqui, não é? Pra poder vir com a placa de dragão aqui, na hora da forração das paredes, nós vamos colar na parede, logo logo, tá bom? Vamos colar esse placa na superfície da parede e já vai estar resolvido automaticamente todo o processo de termino aqui, de acabamento, tá bom? Obrigado.